Famílias de pescadores fazem limpeza das águas do Guaíba e veja também. Campanha quer reduzir o número de mortes de bebês nascidos prematuros. Marcha combate todo tipo de discriminação racial. Boa tarde. Um mutirão em nome do meio ambiente. Mesmo com chuva, toneladas de lixo jogadas na água foram recolhidos no Delta do Jacuí. O material recolhido vai ser destinado às unidades de triagem da capital. Pescadores da colônia Z5, localizada na Ilha da Pintada, uniram esforços nesta manhã em uma operação de limpeza e preservação ambiental do Delta do Jacuí, na região metropolitana de Porto Alegre. O mutirão tem como objetivo contribuir com a retirada de detrito das áreas com maior concentração de lixo nas águas do Guaíba. Esse lixo vem aqui do Delta. Deus da ilha do Maitá, ilha dos marinheiros, das flores, da conga e aqui nessa parte aqui do Delta, que fica do lado de lá, que é também a Ilha da Pintada. Do lado de lá. É só dessa parte que nós estamos tirando. A operação Pescando Lixo, na sua oitava edição, conta com 150 embarcações de pescadores que aproveitam o período de defeso para desenvolver a atividade. No ano passado, foram recolhidas 25 toneladas de lixo só no entorno das ilhas de Porto Alegre. É uma época que é a época do defeso, que é da reprodução do peixe, então o pescador fica três meses parado, que é por lei. Então ele recebe o seguro e a gente faz esse Pescando Lixo, que é um incentivo para o pescador e para a própria comunidade, no meio ambiente. Esse é um dos passos que a colônia de pescadores está dando aí. Os pescadores melhoram a qualidade, melhoram, enfim, para toda a saúde, no caso, a comunidade, beneficiando a comunidade toda. As prefeituras têm até esta sexta-feira para garantir o passe livre estudantil ainda em 2013. Amanhã é a data limite para assinar o termo de adesão ao programa do governo que trata do assunto. Já os municípios interessados em implementar somente no próximo ano a isenção da tarifa para estudantes devem aderir até o dia 29. A medida foi adotada como resposta a reivindicações apresentadas nas manifestações organizadas em junho. Os historiadores gaúchos passam a pesquisar mais sobre o período da ditadura instaurada em 1964. Um livro e um seminário realizado na capital contribuíram para sistematizar informações sobre o regime que durou 21 anos. O seminário foi organizado por integrantes da revista AEDUS, elaborada por alunos do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A ditadura civil-militar no Brasil é alvo de inúmeros estudos na atualidade, o que nos deixa muito contentes porque é um período da nossa história, ainda em muitos aspectos obscuros, porque muitas temáticas ainda não foram abordadas e seguem muitas questões. Dentre elas, a questão do gênero, a questão da participação das mulheres nas atividades de contestação à ditadura, seja nas atividades urbanas ou nas guerrilhas rurais que aconteceram. Então, por isso, nós contamos com a participação de algumas pessoas diretamente ligadas tanto à pesquisa quanto às atividades de contestação. O livro Conessu em Tempos de Ditadura, Reflexões e Debates sobre a História Recente tem 15 artigos de pesquisadores, entre os assuntos Operação Condor e detalhes da ditadura no Rio Grande do Sul. Traz muita informação sobre o que aconteceu no nosso estado, praticamente não existe produção sobre isso, é um dos primeiros textos de um grupo que trabalha principalmente a partir da Universidade Federal de Santa Maria. Então, em realidade, é um livro que ajuda a compreensão das ditaduras, de cada uma delas, mas que ajuda a pensar elas também no seu conjunto, na medida em que elas estiveram sempre muito articuladas. O Congresso Nacional aprovou na madrugada desta quinta-feira o projeto de resolução dos senadores Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, e Randolfe Rodrigues, do PSOL da UAPA, que anula a sessão de 2 de abril de 1964. Naquela ocasião, foi declarada vaga à presidência da República após o golpe militar. Os dois autores da proposição ressaltaram a ilegalidade em que a sessão se baseou, porque o presidente João Goulart enviou ao Parlamento uma declaração confirmando que estava no país e no exercício do cargo. O vice-presidente da República desembarcou no estado agora há pouco. Michel Temer visitou a Assembleia Legislativa e depois almoça com prefeitos em Porto Alegre. Temer também vai conversar com as lideranças do PMDB. Eu vim, naturalmente, depois fazer uma visita também aos nossos colegas da bancada estadual do PMDB. Vou ter uma reunião com os prefeitos do PMDB. Vocês sabem que eu sou o presidente licenciado do PMDB. Então, vou ter um encontro nesse particular, de natureza política, para ouvi-los. Eu quero ouvi-los, verificar quais são as principais reivindicações, quais são as principais observações. Evidentemente, que no futuro, eu espero que nós todos possamos caminhar juntos na ideia de que a unidade do PMDB é que faz a sua força. Veja depois do intervalo, Marcha pede o fim da discriminação racial. E também... Nascimento de bebês prematuros é a principal causa de mortalidade infantil no primeiro mês de vida. Pesquisa do IBGE revela que a região metropolitana de Porto Alegre voltou a registrar a menor taxa de desemprego do país em outubro. A taxa de desocupação da população economicamente ativa ficou com 3%. O índice também é o menor da série histórica da pesquisa, iniciada em março de 2002. Em relação a setembro, a variação foi pequena de apenas 0,4 pontos percentuais. A taxa de desemprego nacional é de 5,2%. Uma marcha contra todo tipo de violência e discriminação racial ocorreu ontem, no final da tarde, em Porto Alegre. A caminhada foi em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra. O grupo se concentrou no centro histórico da capital gaúcha. Neste ano, o tema é reafirmando quem somos e construindo caminhos. À frente da marcha, crianças e participantes de 15 municípios. Ela tem o intuito de congregar todas as bandeiras de luta do movimento social negro. A luta que o ambola, a luta pela educação, a luta pela saúde, a luta por políticas afirmativas, principalmente para a inclusão do povo negro nessa sociedade e fazer a denúncia do racismo institucional que está hoje impregnado no nosso estado e no país. O ato é contra todas as formas de violência e intolerância. Além de sermos a ponta da pirâmide, a que mais sofre com os piores salários, chefiando as famílias com piores condições de trabalho, ainda sofremos com a violência, seja ela física, psicológica ou institucional. O Dia da Consciência Negra é celebrado 20 de novembro para lembrar Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, assassinado por tropas coloniais em 1695. Ele se tornou símbolo de combate ao racismo. A morte de Zumbi para nós é um dia que nós rememoramos todo o processo de resistência desde a escravidão. E que nós dizemos, aqui não temos nada a comemorar, e sim muito ainda a lutar e a conquistar. O destino final da marcha foi o Largo Zumbi dos Palmares. No local, o grupo se reuniu para participar de atividade cultural. E a principal mensagem no Dia da Consciência Negra é a reflexão. Esses movimentos de visibilidade, eles oportunizam a questão do respeito. Eles oportunizam a questão das trocas. É importante refletir o papel do Estado, o papel do município, o papel dos movimentos sociais para a implementação dessas políticas públicas. Um momento de pensar o que se vai construir daqui para frente para essa população que já sofreu tanto e que já venceu algumas coisas, que está construindo muitas coisas, mas que precisa construir muito mais. Novembro foi instituído como o mês do prematuro. Como a campanha chamada Nascer Adiantado não significa ficar atrasado, que tem como objetivo reduzir a quantidade de óbitos das crianças. O nascimento antes do previsto ainda é a principal causa de morte infantil durante os primeiros 30 dias de vida. O Brasil tem índice muito próximo da média mundial de prematuridade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil está entre os 10 países com maior número de bebês prematuros, que já representam 12% de todos os nascimentos. E as razões são claras para que os bebês nasçam antes do previsto. Existe uma única forma de reduzir a prematuridade. É o pré-natal adequado, o acompanhamento adequado, prevenindo infecções, prevenindo crises hipertensivas, que são causas frequentes de nascimento prematuro. O pequeno Cauã nasceu com seis meses e meio. Ficou internado por dois meses e 17 dias. A causa do nascimento prematuro foi a pressão alta na gestação. O pior momento foi a primeira vez que eu vi ele, porque ele estava com muito aparelho. E eu olhava para ele, achava tão pequenininho, eu achava que ele não ia conseguir. Foi pior assim, foi quando eu vi ele. Porque ele estava bem ruim assim, com bastante aparelho, não respirava sozinho. Acho que foi o pior momento. E quando tu viu que ia tirar ele daqui, como é que foi a família, a alegria? Nossa, foi muito... a minha família veio junto para a gente levar ele. Foi muito bom. Para se ter uma ideia, no Brasil, um a cada dez bebês nasce prematuro. Aqui dentro do Hospital de Clínicas, na UTI Neonatal, representa 80% dos casos. São considerados prematuros os bebês nascidos antes de 37 semanas. Quanto menor o período de gestação e quanto menor o peso do bebê, maiores são as chances de morte. No ano passado, foram realizados no Rio Grande do Sul quase 2 mil partos só de prematuros. Joaquim fará parte da estatística deste ano. A mãe, Graziana, espera ansiosa a hora de voltar para casa. Conversando e carinho, né, filho? Olha, é isso aí. E o nono dia do bebê vai ocorrer no próximo domingo, a partir das 9 horas da manhã, na Redenção e Porto Alegre. Haverá shows e espetáculos teatrais, infantis, mostra fotográfica e atividades circenses. A Secretaria Estadual da Saúde vai ofertar serviços diretos à população. A previsão é de tempo bom, o que deve possibilitar a presença de um público significativo no Parque Farroupilha. O Governo do Estado realiza, a partir de hoje, mais uma caravana de interiorização. Serão visitados quatro municípios da fronteira oeste do Estado. Neste momento, a caravana está em Garruchos, município vizinho a São Borja. O Governo do Estado vai prestar conta dos investimentos e inaugurar obras. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, 7h30 da noite. Nós voltamos amanhã, meio-dia e 30. Até lá. Legenda Adriana Zanotto